E aí galera do Off-Road, tudo bem? Eu sou o Eduardo da MX Spites e hoje eu vim mostrar para vocês um óculos que é considerado o topo dos óculos. É o melhor óculos de Off-Road já construído na atualidade. Esse óculos aqui é resultado de mais de 25 anos de pesquisas que a Oakley vem desenvolvendo em conjunto com o exército americano e outras pesquisas que eles fazem. E chegavam hoje nesse modelo que eles chamaram de Airbrake. Esse modelo de óculos aqui tem vários diferenciais legais e eu vou mostrar para vocês eles. Bom, vamos começar aqui pela armação. Esse óculos é construído de um material chamado Boom Ether, que é patenteado pela Oakley. Então a parte externa dele é flexível, mas também ao mesmo tempo rígida para dar maior segurança. A parte interna dele, vocês vão ver que ela é mais macia, para dar maior conforto na parte que encosta no rosto. A gente tem aqui uns detalhes interessantes, que é a construção dele. Ele é construído em várias camadas. Então essa primeira espuma aqui, ela serve para evitar que entre areia ou sujeiras no campo de visão do óculos. Depois você vai ver que vai ter três camadas de espuma e ela serve para a seguinte situação. Essa primeira, ela é uma espuma bem macia, bem confortável, que tem um toque bem suave para ficar em contato com o rosto. A segunda camada de espuma, ela é mais espessa um pouco e ela serve para que o suor se dissipe e ele vai embora, para que ele evite de escorrer no rosto do piloto. A terceira camada de espuma serve para dar firmeza no óculos e evitar que ele fique solto ou molho no rosto. Esse óculos aqui, ele, além de vir já com os pinos de tiroque, ele vem acompanhado já de um kit de tiroques laminado. Então esse tiroque aqui é muito usado nas competições e que praticamente você colocando sete lentes, você não vai sentir diferença de invisibilidade. Esse óculos aqui, ele tem um material que é muito interessante na construção da lente dele. Essa lente, ela foi desenvolvida em conjunto com o exército americano. É o mesmo tipo de lente que eles usam nos óculos táticos, que eles usam nas ações. Então é um material que é construído chamado Plutonite. Esse material aqui, ele é muito rígido. Diferente das outras lentes que são molinhas, esse material aqui é mais rígido. Então, esse óculos, ele já vem acompanhado de duas películas que servem para você colocar no óculos antes dos tiroques. Ou, enfim, para você usar mesmo num dia sem tiroque, você tira essa película azul aqui que vem em volta nele para proteger e você coloca no seu óculos. Isso serve para evitar que ele venha arriscar, que ele venha danificar com o uso no dia a dia, né? Então, além disso, os tiroques você vai usar num dia de mais chuva, aquela pisa bem encharcada, que vai voar bastante barro e você não vai querer ficar com a visão prejudicada, né? Se tiver dúvida, a gente tem outros vídeos no nosso canal falando sobre como colocar e utilizar os tiroques. Esse modelo aqui também, ele tem um diferencial muito legal, que ele veio para resolver o problema de muita gente, que é para retirar, para poder retirar a lente do óculos. É sempre aquele sofrimento para achar os pininhos, encaixar e tal. E esse óculos aqui, ele veio com a tecnologia Switch Lock. Essa tecnologia desenvolvida pela Oakley, ela facilita a colocação da lente. Então, basicamente, você vai ter dois pinos na lateral aqui e ele dá para ver que ele é vermelhinho. Você simplesmente vai puxar eles aqui e aí você vai fazer a retirada da lente bem simples. É simplesmente você puxar ela para o lado, ela já vai para o lá fora, ó. Tirou a travinha vermelha aqui, abriu, ele libera o pininho aqui. Então, você simplesmente puxa aqui, soltou o pininho, a lente já saiu. Não saiu porque eu estou sem a prática. Mas, basicamente, você vai ver que vai ter dois encaixes aqui e dois encaixes aqui no óculos. Vou colocar aqui para vocês verem. Colocou e encaixou o outro lado, com a mão bem limpinha aqui para não engordurar a lente, você vem e encaixa o outro lado também. Está travado, você vem e fecha o Switch Lock e ele está pronto para andar. É só acelerar. A logomarca aqui, borrachada da Oakley, alto relevo, todo mundo gosta. A parte interna dele tem um silicone aqui que evita que o óculos possa sair da sua cabeça e faz com que ele fique na posição que você colocou ele. Além de tudo, ele também vem com uma case muito legal para você transportar o seu óculos, evitando que ele risque ou amasse, coloca alguma outra coisa por cima e vem identificar a lente dele. Galera, se vocês estão procurando um óculos top, hoje a recomendação é o óculos low clear brake. É o topo da cadeia que tem de melhor realmente. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma dica, um comentário, deixe sua mensagem aqui embaixo, assina o nosso canal e deixe um joinha no vídeo aí se você gostou. Um abraço! Um abraço!